O cara vindo Caraca, escutei, safado Escutei, só vindo esse cara Ah, mano Nossa O cara tá cheio do loot O cara tá cheio do loot Olha isso O ruim de você jogar solo É isso, cara, não tem nenhum P.O.S.C.O.P. aqui, não? O ruim de você jogar solo, galera É isso, cara, você não tem Olha, tem uma Um scopezão pra levar esse scope, velho O problema de jogar solo Você não tem Pra quem dividir loot, mano É muito loot, ó Caraca, mais um cara, galera Acabei de chegar em Possestra aqui O cara tá levando Ó, o cara tá levando Um, dois, pra que tanto kit, velho? Assim Cabe dentro da panela Cara, essa mirinha nas val Vai ficar bom Ver se vai caber Ela cabe Tem bateria, cara Você não tem nenhuma bateria aqui? Ah, sacanagem, mano Tem que trazer uma bateria pra nós Tá, deixa eu ver a munição Que ele tem aqui 9mm 45 pra minha pistola Ah, munição de Tundra Esse aqui tem bateria Tem que ver aqui, ó Não tem também O óculos Esse óculos aqui é bom Tira esse Depois a gente mete um óculosão Caramba, velho O cara Esse aqui tem bateria Vamos ver Mano, tem que ter uma bateria aqui Pra mim Não é possível Que você não vai ter Aí, boa Deixa aqui, ó Boa, galera Uma bateria pra nossa Sval Agora sim, ó Boa Tá, o cara tem muita coisa, velho Álcool, bagaceira Tudo Não vou conseguir levar tudo isso aqui, não Eu não entendi por que ele tá levando Um, dois, três kits, velho Três kits Né Entendi, foi nada Tá bom Vambora Boa demais Deixa eu só destrancar a porta Caramba, acabei de chegar na cidade Trombo com o cara aqui Esse não tem amigo, né Acho que não Vambora O maluco chegou como? Na surdina Só quietinho Safado Querendo pegar eu, né Levou sorte não, cara Hoje não Vambora Hoje não deu pra você, não Hoje a sorte é minha Galera Acabei de escutar tiro, ó De repeater Dentro da cidade, ó Tiro de repeater Dentro da cidade, velho Aonde tá esse cara agora? O cara O cara deu um tiro de repeater, velho Aqui dentro, hein Não sei se é bait Eu tô sem scoop Ou esse cara tá matando alguns zumbis Ai, maluca Tira mais aí Bom, vamos lá Tirão de repeater aqui Eu escutei Parece que foi nessa direção Não sei exatamente onde o cara tá Mas parece que foi pra cá Vamos entrar Vamos entrar Ver se não acha esse cara aí Vamos lá Ali que tem um resortzão, né Zumbi ali Mais um zumbi aqui Mais um zumbi aqui Tô impressionante como é que tá dentro, ó Cadê meu óculos? Não peguei o óculos Meu Deus Vamos subir aqui Cadê esse cara? Olha o que eu achei aqui, galera Olha o que eu achei aqui É sorte ou não é? É sorte ou destino? Galera, achar essa Blaze Caraca, achei uma Blaze, hein Um scope e tudo Vem, zumbi Será que tá na delegue aqui? Tudo que se morra aqui na minha esquerda É um perigo, velho Zumbi ali Zumbi ali Tô subindo o morro Tenta ter uma visão aqui de cima Vamos ver Delega, tá lá? Não, né Cara, não é possível que esse cara vazou daqui Ele tava atirando igual um doido Tava igual um maluca atirando, né Tá ali na delegue Na hospital Tá ali dentro Dentro do hospital Se for ele, né Olha lá Vou dar um tiro duplo pra não errar, né Parece que tá com bastante loot, hein Olha lá Ai, safado Com medo de chegar alguém aqui Vai Boa Errei Foi tudo, ué Mano Mano, errei Vem pra esperar o cara Fui burro, hein Vem pra mim esperar o cara, né Tentei acertar O portão tancou Vocês viram? O portão tancou o tiro Tá ali naquela casa, será? Ele matou um cara Foi tentar lutear É, mano É, mano Agora ferrou Porque agora eu perdi o cara de vista Aí é zoado, né Preciso ver esse cara só E tomara que não apareça mais ninguém E tomara que não apareça mais ninguém, né Vem Onde será que ele foi? Cara, não deveria ter atirado Ele ia lutear o cara Eu não imaginei que ele tinha Matado um player, velho Ele fica ligeiro Porque pode aparecer outro player aqui agora, viu Fica bem esperto Tá ruxado esse cara, velho Olha lá, tô vendo ele Beleza, correu Agora foi Porra, aí você tem que ser louco, velho Aí você tem que ser muito joido Pra parar e querer lutear no meio da treta, né Morreu Aí tem que ser doidão mesmo, né, galera Porque aí ele foi maluco Eu dei um tiro de blaze E o Zé Lutinho foi no loot, pô É por isso que eu sempre falo Matou um player Deixa o loot lá, velho Depois você vai lutear Porque é a hora que dá ruim O cara mata e já quer ir no loot Vamos dar outra volta lá, vamos lá Galera Fiquei um tempinho Agora eu vou dar uma olhada na luz desse cara Só pra ver se ele tem munição de asval, mano Eu preciso dela Mas antes de eu ir lá Eu vou tomar um cuidado Se não chegou ninguém por aqui, velho Fiquei um tempinho ali pra ver se Aparecia mais alguém, né Mas acabou que Eu acho que não apareceu mais ninguém, não Meu Deus, errei Agora ferrou Agora moeu o rolê Agora moeu o rolê todo Vem cá Parou Para o saci de cueca Para Opa O zumbi não para não, mano Para Porra Cabeça de ferro Meu Deus, velho Agora chamei a atenção do mundo inteiro Só queria ver se o cara tem Uma muniçãozinha boa Olha o trabalho que está me dando esse cara Pode ser que eu corra o risco pra caramba De perder o meu loot Por causa desse loot desse cara Às vezes não vale nem a pena olhar loot, tá, galera Se você está cheio de loot Não aconselho nem a olhar Mas Eu vou olhar porque Eu sou curioso Ô filha da mãe, velho Nossa Uma alagada, hein Bora, vamos lá Ah, mano Puta merda Puxa a pistola Boa Bora Vamos lá Tem mais um Ô meu Deus Muitos zumbi por aqui Vem pra cá, ó Fizemos muito barulho, velho Pode ter Chegou outro player por aqui já, velho Munição de blaze Caraca, ela está cheia de munição Galera, olha a curiosidade, velho O que você deu Carregador das vals Não vê, SS Hum, tem um loot que está bugado aqui, velho Meu Deus, velho O que eu vou fazer? Vou dar uma olhada nessa... Ah, peguei o que sei Vou correr no loot Pegar as calças do cara Pegar tudo Vai, que merda Vem com você, cara Olha aqui Morfina Boa Vita Tá bom, vambora Deu bom demais, velho Já está cheio de tranqueiro Mas estamos cheios de loot também A curiosidade matou o gato E ganância é pecado, sabia? Então vambora, mano Se quer ser um ganancioso, se ferra Vamos lá Eu estou pensando em voltar Para a cidade de Esec Acho que tem um tiro por lá E eu vou tentar ir para lá Vambora Aqui deu bom também, galera Obrigado 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 Obrigado